uma vez. Senadores e deputados já estavam na comissão prontos para votar a matéria, mas começou a ordem do dia na Câmara e a decisão sobre a MP671 foi adiada pela quinta vez. O jogador Gilberto Silva, que representa os atletas do Bom Senso Futebol Clube, estava lá e reclamou. Decepcionante, frustrante, triste, porque hoje eu estou aqui como um atleta representando o Bom Senso e milhares de atletas pelo Brasil. Há dois anos nós estamos vindo aqui a Brasília, falando sobre as propostas do Bom Senso, nossa vontade e desejo de mudanças para melhorar o nosso futebol. A MP do futebol refinancia as dívidas fiscais e trabalhistas dos clubes. O texto aumenta o prazo para que os times paguem suas dívidas, mas cria uma lei de responsabilidade. Para ter direito ao benefício, as equipes precisam publicar prestação de contas na internet, garantir a participação dos atletas na definição dos campeonatos, dar autonomia aos conselhos fiscais e limitar a quatro anos os mandatos dos cartolas. Acaba esta era de presidentes por 20 anos, por 30 anos. Enfim, aqui o que está no artigo 5º é um mecanismo nunca visto na história do futebol brasileiro e adequado sim para o momento em que o futebol e a transparência que é exigida sobre a CBF exige no momento atual. As entidades que organizam as competições podem ser punidas se não cumprirem as exigências, mas o texto não agrada a todos. De um lado, o senador Romário, ex-jogador da seleção. Ele criticou o fato de o relatório não responsabilizar expressamente a Confederação Brasileira de Futebol. Ele tem a entidade maior, que é a CBF. Não acontece nada com ele, com ela.